E ali nos braços da própria mãe Essa informação é de que este homem foi assassinado a tiros em Nossa Senhora do Socorro 24 anos O crime aconteceu hoje, no iniciozinho da tarde, no conjunto habitacional Padrinaldo Aí depois, com as apurações, a gente foi entendendo melhor o que aconteceu O Jânio Porto foi até o local e aí a gente soube que, na verdade, quem está com ele nos braços é a esposa, a companheira dele A família revelou que Jonathan não tinha inimigos Há oito meses ele tinha saído de um presídio, foi o que foi informado A polícia técnica foi acionada e iniciou as investigações Mas quem vai explicar os detalhes pra gente é o repórter Jânio Porto Põe na cena Nós estamos na Rua da Manteiga, no complexo habitacional Padrinaldo e Nossa Senhora do Socorro Por volta das 14 horas e mais 20 minutos, aconteceu um homicídio aqui A vítima, conhecida por Jonathan Pereira, há 24 anos de idade Tenta conversar aqui com os familiares Procura saber o que realmente aconteceu Aqui está presente a mãe do Jonathan e a viúva A senhora, era a mãe do Jonathan? Eu sou a Mandeiga E uma coisa, o que aconteceu? Pode explicar pra gente Eu não sei dizer que eu estava em casa, que eu pensei nela, ligaram pra mim, me avisando Tinha acabado de matar ele aqui, nessa estrada aqui O Jonathan morava com essa senhora? Com ela aqui A atual esposa dele? Sim Como é que era o Jonathan, como filho? Bom, pra mim ele era a última pessoa Tinha filhos? Tem dois filhos, tem Com a primeira companheira dele? A primeira esposa dele, que mora aí na Mandeiga Tinha passagem pela polícia? Tinha, mas já foi pago, porque ele foi preso e já foi pago, já tudo, não estava vendo mais nada, a justiça Saiu da cadeia há quanto tempo? Quanto tempo, ele saiu da cadeia? Oito meses Há oito meses saiu da cadeia, conversar com a atual companheira dele, por favor, qual é o seu nome? A Lady A Lady, o que aconteceu? Você pode explicar? Ele era ameaçado? Não, eu não sei o que aconteceu Eu nem sei o que aconteceu, não sei porquê Ele pegou Não, ele não tinha inimigo, ele não tinha inimigo, não tinha não Eu não sei Ele veio comprar uns pregos E que prego foi esse que chegou aqui e derrubaram? Foi ele aqui Então ele saiu para comprar uns pregos? Foi, pra fazer o chiquei da galinha Já estava em desculpa aí há quanto tempo? Já estava em sua companhia, morava com você há quanto tempo? Nove meses, nove meses, era um bom menino, um bom menino, um bom amigo, um bom marido, um bom filho Não tinha gente com ninguém, não brigava, não fazia coisa errada Meu marido não merece isso não, rapaz, não merece isso não Aqui presente policiais civis, polícia técnica também presentes, aqui os policiais técnicos O corpo já foi recolhido aqui Não sei não, meu Deus, não sei não É desesperadora Desesperadora? Eu falava atrás dele É difícil A dor é grande, eu não tenho coisa para dar importância É a situação aí, agora o corpo já foi recolhido Os policiais estão aqui acompanhando O caso era investigado E o crime aconteceu hoje por volta das 14 horas e 15 minutos Aqui na Rua da Manteiga, no complexo habitacional Padrinaldo em Nossa Senhora do Socorro Jânio Porto, acompanhando os fatos para Cidade Alerta, Sergipe É, Jânio, parabéns aí pelo discernimento, porque eu vou te dizer, viu gente Eu tenho anos e anos e anos trabalhando com isso, mas ver uma cena de crime é sempre devastador Porque não importa a motivação, tem outras pessoas ali, muita gente envolvida, muita tristeza Enfim, que a família encontre força para superar Eu tenho anos e anos trabalhando com isso, eu vou te dizer, 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 eu